Quando o Mercosul foi criado? Em 1990, 1991 ou em 1994? Foi em 1991. Tome nota, o Mercosul, como é conhecido o Mercado Comum do Sul, foi criado em março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, no Paraguai. Os sócios plenos do bloco, aqueles que têm direito a voto, são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.